Olá, minha saudação amiga e carinhosa, começa agora o programa Considerações e vamos falar sobre três doenças incapacitantes e até mortais, dengue, zika e chikungunya. O período de chuvas nessa época do ano faz com que casos se intensifiquem e o monitoramento seja redobado. Nós vamos conversar hoje no programa com o nosso querido deputado Renato Câmara, que é coordenador da Frente Parlamentar de Enfrentamento à Tríplice Epidemia, Dengue, Chikungunya e Zika. Também aqui o nosso convidado de hoje, o doutor Ronaldo de Souza Costa e o doutor professor Everton Falcão de Oliveira, da Universidade Federal e coordenador do projeto de pesquisa clínica de gestantes e crianças infectados com o Zika vírus. Antes de conversar com essas autoridades, vamos prestar atenção nesta reportagem. Dengue, zika, chikungunya, três doenças incapacitantes e até mortais. E o mesmo vetor, o Aedes aegypti, um mosquito pequeno, parecido com o pernilongo. Originário do Egito, ele se espalhou pelas regiões quentes do mundo a partir do século XVI, com as grandes navegações e descobrimentos. No Brasil, o inseto está entre nós desde o período colonial. Quase foi extinto com o uso de inseticidas na década de 50, mas sobreviveu. Resistente e adaptável, na última década o Aedes passou a figurar como transmissor de mais duas doenças além da dengue e febre amarela, a chikungunya, a partir de 2010, e o Zika vírus em 2014. Um hóspede inconveniente e que pode estar agora mesmo em nossas casas. Infelizmente, as epidemias se tornaram rotineiras, sendo esperadas a cada nova chegada de estações quentes, como a primavera e o verão. Apenas em 2019, o índice de notificações de dengue foi 329% maior que o mesmo período do ano anterior, com o Mato Grosso do Sul figurando entre os oito primeiros estados com o maior número de infecções, 697 casos a cada 100 mil habitantes. Já no caso do Zika vírus, o número de infecções foi de menos de duas notificações a cada 100 mil habitantes. A chikungunya, por ser uma doença com distribuição muito localizada, não apresentou números significativos. Verificamos na reportagem que a prevenção é um dos melhores remédios. Conosso o deputado Renato Câmara, que organizou e é coordenador desta Frente Parlamentar de Enfrentamento da Trípsia Epidemia, Dengue, Chikungunya e Zika. Por que o senhor resolveu fazer esta Frente Parlamentar, deputado? Primeiro, Picarelli, ouvintes, nós temos um dever de apresentar na Assembleia Legislativa alternativas para que nós possamos discutir as dores, os problemas da população. E a Trípsia Epidemia, ao longo dos últimos anos, cada vez mais, todos os anos, ela é recorrente e ela se apresenta cada vez mais forte. Então, diante disso, dentro de um clamor de soluções, dentro de tantos e tantos casos que a todo ano aumenta, nós sentimos a necessidade, e vários deputados discutindo esse mesmo tema, de criar uma frente, onde os deputados têm como pauta discutir alternativas, discutir ações, trazer para a Assembleia Legislativa o debate e o conhecimento, que é, sem dúvida nenhuma, a principal estratégia e ferramenta para combater essas epidemias. O nosso programa Considerações realmente é um programa de orientação a toda a sociedade que nos assiste. O nosso querido doutor Ronaldo de Souza Costa. Nós observamos na reportagem, doutor Ronaldo e doutor Everton, vamos promover aqui um debate, podemos conversar e dialogar, informando sempre a nossa população. Verificamos que o Mato Grosso do Sul, no ano de 2019, oitavo no país, que teve um aumento superior ao ano de 2018, com mais de 600 casos. O que que o mosquito está aí? É o mesmo mosquito, né? Já de muitos e muitos anos. É falta de prevenção, falta de qualidade de orientação. Por que que aumenta esse, por que que tivemos esse aumento e quais são as precauções que nós devemos ter, que a sociedade tem que ter a respeito disso? Porque está começando a chuva, vai aumentar o calor. Então, essas doenças, elas são antropozoonoses. São doenças que infectam os artrópodes, que são animais, que são as aranhas, os aracnídeos e os mosquitos. E tem dentro desse ciclo o homem. Então, nós temos, são doenças hídricas. Então, nós temos essas três variáveis. E nós temos que atuar no combate a tudo aquilo que privilegia a reprodução do mosquito. Se nós temos o ciclo do mosquito que se dá dentro das águas, nós temos que ter uma estratégia de evitar que esses reservatórios, que eles prevaleçam dentro das residências. Se nós temos um aumento do número de casos e o número de óbitos, é porque o nosso sistema de assistência, ele não está sendo adequado. Por quê? Porque o tratamento desse tipo de doença, você não consegue matar o vírus. Você tem que dar estrutura de sustentação para as pessoas, fazer um diagnóstico precoce, para as pessoas não agravarem o estado clínico. Então, você tem que fazer o diagnóstico precoce, você tem que evitar a infecção através de uma varredura nas casas, num ambiente. A gente vê vários lugares do próprio município com acúmulo de água parada. Você vê terrenos baldios, muitas vezes terrenos que são públicos, funcionando como reservatório do mosquito. Então, todas as pessoas que são gestoras têm que estar envolvidas no combate ao mosquito. Não é só a Secretaria de Saúde. Cada gestor de unidade, cada gestor de território, porque isso aqui está dentro de um território, então nós temos que gerenciar os nossos territórios, ver se eles estão sendo fiscalizados adequadamente, para não funcionar como um reservatório de mosquito, transmissor dessas doenças. Doutor Everton, é a dengue, que é o top, depois vem a chikungunya e a zika, que é duas outras epidemias, a gente fala edemias, né? Ou endemia. Endemia, endemia, e que realmente está circulando aí, trazendo consequências graves, principalmente a zika, que pode trazer as crianças, que o senhor tem um setor lá na Universidade Federal, de pesquisa a respeito disso. O mosquito, ele pica a mãe, e isso transmite para o bebê que é na gestação, como que funciona essa matemática aí desse mosquito com a gestante? Isso, exatamente. A doença acontece quando o mosquito infectado, ele vai e faz o repasso sanguíneo, ele se alimenta numa mulher, gestante no caso, e ele passa o vírus para a mulher que pode ou não desenvolver a doença. E dependendo do trimestre ou do mês da gestação que essa mãe for infectada, existe uma probabilidade maior ou menor de que a mãe permita que o vírus passe para a criança via placenta. E a principal consequência, então, dessa doença zika, que a gente tem visto nos últimos anos, principalmente no Brasil e nas Américas, na América do Sul especialmente, é uma doença, uma síndrome, na verdade, que a gente deu o nome agora com o Ministério da Saúde, em parceria com a Organização Mundial da Saúde, deu o nome de síndrome congênita do zika, que o principal achado, o principal característico é a microcefalia. Mas a gente sabe que tem outras manifestações, outras anomalias congênitas que também aparecem nessas crianças, como contratura de articulações, rigidez de músculo, paralisia cerebral. E são todas as condições que acarretam agravos dessas crianças e que prejudicarão toda a trajetória de vida dessas crianças e precisam de atenção, precisam de investimentos, precisam de, como o doutor Ronaldo falou, precisam de prevenção. E, no meu ponto de vista, a principal prevenção que a gente tem, a principal estratégia é o combate ao vetor. Renato Câmara, que é presidente da nossa Frente Parlamentar, o que a Frente está pensando, depois da audiência pública que teve recentemente, o que o senhor está pensando, junto com os deputados que fazem parte da Frente, que foi uma discussão, assim, que consideramos bem proveitosa, quais são as ações que a Assembleia Legislativa, através da Frente, vai desenvolver no Estado? Nós temos feito várias ações e uma delas é a criação de frentes parlamentares municipais. Nós temos encaminhado para as câmaras de vereadores documentos, cartas, também através de telefone, para que os vereadores criem as frentes parlamentares municipais. Porque se a informação, ela é o grande instrumento para se combater essas epidemias, nós precisamos de apoio de toda a sociedade. E a Câmara de Vereadores, tendo a Frente Parlamentar Municipal, ela vai também observar as ações dos municípios. E os municípios, eles são obrigados a apresentar o Ministério da Saúde, é uma estratégia de ação. Então, nós, acompanhando quais são as estratégias dos municípios, acompanhando quais são as ações informativas, acompanhando os resultados dos agentes de saúde e dos agentes de endemias. Nós temos condições de ajudar esse sistema através de apoio político para buscar recursos, para buscar novas parcerias, buscar a elaboração de audiências públicas, e nós já fizemos várias audiências públicas no interior do Estado, fazer também seminários, onde muitas vezes o agente de endemias está isolado num município distante, não sabe exatamente quais são as novas ações. E nós, todos juntos, fazer esse debate com o principal ator desse processo, que é a população. São as pessoas. Porque os mosquitos, eles vivem nos quintais, nas casas, e o Poder Público, ele não tem braços, não tem condição de fazer esse monitoramento, ficar na casa do cidadão, cuidando os focos de criação de mosquitos. Então, através da informação, do debate, da busca de parcerias, a Assembleia Legislativa tem feito um grande trabalho nesse sentido. Nós já estamos no terceiro ano da Frente Parlamentar, onde muito já se avançou. Questões simples, Picarelli. Como, por exemplo, o agente de endemias, principalmente nas residências de média e alta poder econômico, poder aquisitivo, as pessoas, os patrões, às vezes, não estão em casa, tem uma funcionária, ela não deixa esse agente entrar na casa. Por quê? Por falta de identificação. Às vezes tem um crachá muito simples e a pessoa desconfia daquele crachá. Então, o que nós estamos trabalhando junto com o Instituto Federal de Dourados? Buscando um código, ou um QR Code, ou um código eletrônico do agente, para que, se houver alguma dúvida, a pessoa pode imediatamente entrar no site da Prefeitura ou da Secretaria de Saúde, colocar aquele código e ter a ficha completa desse agente, porque muita produção não está sendo feita em relação ao combate dessas endemias, porque os agentes não conseguem executar o seu trabalho, porque a população ou algumas pessoas que têm essa desconfiança e por medo, por insegurança, não deixam os agentes entrar na sua casa. Então, são debates. Desde a pesquisa, que aqui eu quero parabenizar as instituições, a Universidade Federal, que é fundamental para nos orientar. Agora, a execução é um passo importante, e a orientação vem a fazer todo esse trabalho, fechar esse trabalho, para que nós possamos vencer esse enfrentamento. Faço uma pergunta aos dois doutores aqui, vamos fazer um debate aqui, podemos participar, né? Porque a população fica em dúvida, e essa é uma pergunta que é da população. Por exemplo, um mosquito, a Aedes aegypti, com os três vírus, ou cada mosquito tem um vírus diferente, ele migra, é uma metamorfose, como que funciona isso aí? Na época da epidemia da Zika, 2015 e 2016, foi encontrado um inseto, um único inseto com os dois vírus, com Zika e dengue. E aí? E aí que nós temos que ter uma estrutura de enfrentamento, né? Nós temos a questão da prevenção, que a gente acabou de comentar aqui, que não são as casas só dos milionários, que às vezes as pessoas estão dentro, mas também as casas que estão abandonadas, fechadas, que é o maior problema, e os terrenos baldios, né? Então nós temos essa parte da prevenção que nós temos. O poder público é culpado, o poder público não ajuda, através de divulgação, não faz absolutamente nada, porque nós observamos aí, como estávamos conversando, né, deputado, que tem muitas casas abandonadas, terrenos, o senhor mesmo disse que às vezes... Eu tenho do lado da minha casa um terreno baldio, com um mato que tem mais de dois metros de altura. a pessoa que é proprietária do terreno tem mais de 70 terrenos dentro da cidade. Então, aquilo lá é o... Tem toda... Pode ter não só mosquito, mas pode ter muitas outras fontes de... Outros vetores, transmissores de doença. Então a gente tem que ter uma estratégia de ocupação do espaço urbano, né? Nós estamos em cidades que são muito amplas, né? Campo Grande tem uma ampla... É uma ampla territorialidade, nós temos praticamente áreas ali perto da Joaquim Murti, e tem como se fosse um... Tem uma área ali na Fernando Corrêa da Costa, que é como se fosse uma chácara, né? Uma chácara, deve ter mais de 5 hectares dentro da cidade. Então, são áreas que são desocupadas e que podem ser fonte de... É reservatório de vetor. Então o município tem que ter uma estratégia de enfrentamento. Fala assim, olha, o senhor está com o terreno fechado, então nós vamos ceder isso aqui para fazer uma horta comunitária, o terreno continua sendo do senhor, mas vai ter uma atividade produtiva. Pronto, a gente resolve dois problemas. Resolve o problema da ociosidade do terreno, da fonte de reservatório de vetor, e ainda gera renda e alimento. Então acho que o município tem que ter essa capacidade de gerir o seu próprio patrimônio. O que não pode é nós ficarmos com verdadeiras fazendas, chacras abandonadas. Pessoas jogam um lixo, o senhor sabe disso, o senhor já fez várias matérias sobre isso. Jogam lixo em tudo quanto é lugar. Quer dizer, é difícil você ter um controle dessa forma. O deputado Renato Câmara, eu vou fazer a pergunta logo depois do nosso intervalo, já foi prefeito de uma bela cidade do interior do Estado, e como deputado, presidente dessa frente e de outras frentes, pode nos falar a respeito da omissão do poder público, a respeito da prevenção contra essas doenças transmitidas pelo mosquito que está por aí. Voltamos já já, me aguarde. O cuidado com o meio ambiente tornou-se uma marca da atual gestão da Assembleia Legislativa. Além da elaboração de leis que conservam os recursos naturais de Mato Grosso do Sul, a Assembleia desenvolve ações que geram economia e reduzem os impactos ambientais das atividades da Casa de Leis, como o programa Chega de Plástico, que vai evitar o uso de 600 mil copos descartáveis por ano. Também será implantado o sistema de energia solar, que garantirá energia limpa e renovável para a Assembleia continuar trabalhando por um Estado ambientalmente equilibrado. Sustentabilidade é isso. Começa aqui dentro e reflete em todo lugar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul Muito bem, o deputado Renato Câmara nos responde. Foi prefeito lá da cidade de Viema, presidente da Frente Parlamentar de Enfrentamento à Tríplice Epidemia. Existe uma omissão do poder público e também da própria coletividade, deputado? É, liderar qualquer mudança onde você precisa da população para estar enganjada nisso, sempre é muito difícil. Porque você precisa ter ações de conscientização. Então, essa ação, ela tem suas etapas. Você não pode falar, eu vou fazer um mutirão, a semana que vem em um determinado bairro e as pessoas vão colocar resíduos, lixos, possíveis utensílios que armazenam água na rua. Se você simplesmente anuncia rapidamente, você tem uma grande surpresa de não ter essa cooperação da população. Então, para existir a cooperação, precisa ter toda uma estratégia. Da mesma forma, é necessário, quando se fala em terreno baldio, se fala em custo. Quando você vai limpar um terreno, quem vai pagar por essa limpeza? Você tem o IPTU, né? Você tem a taxa de iluminação. Uma estratégia que nós utilizamos, enquanto eu era prefeito, é você fazer a notificação. Então, você notifica o proprietário que existe um foco de dengue na região e que o terreno dele está próximo ou o terreno baldio ou a casa, ela tem focos de larvas, de mosquitos. E a prefeitura estabelecer, então, através de lei, um valor de limpeza. Então, você tem uma limpeza de terreno, limpeza por metro quadrado de casa e você notifica e dá um tempo para que o proprietário, se ele não se manifestar ou não fizer a limpeza, o município, então, faz a limpeza e cobra por isso, porque a população não pode ser penalizada e essas doenças, as suas consequências, elas, além de causar um dano para a saúde, ela também tem um dano financeiro ao erário público muito grande. Gostaria que os doutores nos explicassem a população a respeito da dengue, que existem vários tipos de dengue, tem a hemorrágica, tem outros tipos de dengue, um, dois, três, quatro, sei lá quantas dengues, quantas são caracterizadas essas doenças. Agora, como que é feito o tratamento para cada uma delas? Então, nós temos quatro tipos de vírus, são, é o dengue tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. E temos três formas de manifestação da doença, que é a dengue simples, que é essa que a gente trata ambulatorialmente, temos a dengue, a forma hemorrágica, e temos o choque da dengue, que é quando a doença agrava mais, a pessoa entra em hipotensão e entra no estado mais grave da doença. E essa síndrome, ela pode ser desencadeada por qualquer um dos tipos. O vírus dominante aqui em Mato Grosso do Sul é tipo 2, né? Tipo 2. Tipo 2, aqui no nosso estado. Essa tipo 2, isso o que significa? É só um nome do vírus. A cepa dominante, né? As consequências dessa tipo 2, é grave, média, como que é? Não, na verdade, o que difere tipo 1, 2 e 3 são pequenas diferenças na estrutura do vírus. Na estrutura do vírus. Então, de acordo com a conformidade viral, ele recebe... A pessoa que está com deficiência orgânica, ela está predisposta a ter problema de dengue hemorrágica e morrer, como que fica a qualidade da pessoa? Porque tem outras doenças também, né? Porque o mosquitinho vai lá, a pessoa tem problema de câncer, problema de pressão alta, de problema de diabetes. Esses vetores, eles podem complicar uma pessoa que já está debilitada? Pode sim. Isso é a questão da comorbidade, né? É quando a pessoa já é portadora de uma doença e adquire uma outra doença aguda, no caso, infecciosa. Então, se a pessoa já tem um grau de debilitação e você adquire uma doença que é infecciosa, né? E que vai utilizar as defesas, o sistema imunológico, né? Que já está fragilizado, a tendência da doença é agravar. As consequências podem ser realmente mais graves. As pessoas que já têm patologias. As nossas unidades de saúde estão preparadas para uma epidemia que pode acontecer? A questão da unidade de saúde. Eu vou falar para o senhor. O Ministério da Saúde, para ele, está tudo resolvido. Por quê? Porque ele tem as unidades pactuadas, né? Aqui, por exemplo, em Campo Grande, a unidade de referência para tratamento de doença infecciosa para o Ministério da Saúde é o hospital regional. Só que não tem. Só que a enfermaria de infectologia do hospital regional está fechada. Eu tive a informação que não tem. Está fechada. A unidade que faz assistência é o HU, que não está credenciado. O senhor entende como que é? Então, a gente não entende como que o gestor manda uma informação dessa para o Ministério da Saúde. Que a informação que eu estou passando para o senhor, eu peguei da pactuação da Secretaria Estadual de Saúde com o Ministério da Saúde. Ele falou para o Ministério da Saúde que o hospital que é referência para a doença infecciosa contagiosa em Campo Grande é o hospital regional. O hospital regional não tem mais enfermaria de infectologia. foi fechada. Deputado Renato, como presidente da frente, coordenador da frente, a frente pode atuar para que realmente essas que foram compactuadas, por exemplo, o regional é licenciado pelo Ministério. Só que não tem lá infectologia. O HU não é e tem. A frente pode trabalhar nesse sentido de reorganizar o que foi compactuado? Com certeza. A frente parlamentar, uma das nossas missões é exatamente observar essas pactuações. Se elas estão acontecendo, se não estão acontecendo, quais são os motivos. Então, informações como essa, que são informações de gabinete, que a população não tem conhecimento, que a sociedade que não é dessa área que não detém esse conhecimento, não sabe. Essa é a nossa missão. Então, na Assembleia Legislativa, nós estamos observando e recebendo de todas as entidades, nós somos mais de 40 entidades que participam da frente parlamentar, e todas as entidades levam suas demandas, levam informações daquilo que deveria melhorar, levam sugestões e caminhos, porque não é só fazer uma crítica ou apontar um defeito, mas a nossa grande responsabilidade social é apontar caminhos que possam solucionar e aquilo que não está sendo solucionado, o porquê, quais são as razões. Então, a frente parlamentar tem conseguido avançar muito nesse caminho e principalmente nas estratégias, né, o doutor há pouco falava da pactuação que os municípios fazem com o governo federal e o que acontece é que muitos municípios que têm dificuldade de fazer e montar suas estratégias, ele quer fazer uma estratégia bonita, uma estratégia que quem lê a estratégia percebe que ali tem mutirões, tem ações, tem palestras, tem seminários, existe o treinamento dos agentes de endemias, existe uma cooperação da comunidade no papel. Agora, na prática, ela está muito longe, então, nós estamos também, ficarela, estudando uma ação onde nós possamos penalizar, né, através de um projeto de lei que nós estamos estudando, que aquele município, ele precisa fazer a sua estratégia de ação contra essas enfermidades realística, realista, ou seja, ele colocar aquilo que ele pode fazer, né, na prática, e se ele não cumprir, ele precisa ter uma penalidade, porque senão nós vamos brincar de que estamos apresentando dentro desse pacto várias ações, vários projetos, e que não acontece, como que você vai medir, como que você vai ampliar, melhorar, se no papel está tudo certo, se dentro da pactuação, dentro dos encaminhamentos e dessa construção, então nós estamos começando da etapa zero, também ser parceiro dos municípios, para que eles possam fazer as suas estratégias dentro da sua realidade. Doutor, quer falar alguma coisa? Não, eu gostaria de pegar o gancho do que o deputado falou, esse documento já foi assinado entre os municípios, o Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde, chama Contrato Organizativo de Ação Pública, então nós já temos o parâmetro para fiscalizar, porque os gestores municipais já passaram a informação de onde é que em VIEMA eu tenho a referência para internar paciente com dengue, qual que é a unidade de referência ali em VIEMA ou em Naviraí, por exemplo, para eu poder internar os pacientes. Só que quando você precisa do leito, ele não existe. Então, eu acho assim que o que a Assembleia Legislativa poderia fazer era discutir um programa de lei de responsabilidade sanitária. Estabelecer um projeto assim, se você não cumprir aquilo que foi pactuado, o que é que acontece? nós temos Mato Grosso do Sul é do tamanho de um país do tamanho da Alemanha, então é impossível que você centralize toda a assistência de média e alta complexidade em uma cidade ou em duas cidades no máximo como Campo Grande e Dourados. Nós temos que ter as macro-regiões funcionando, nós temos que ter Três Lagoas, Corumbá, Campo Grande e Dourados, recebendo essa demanda de forma a atender em todas as áreas de complexidade para tratar todas as doenças. Deputado Renato, é uma sugestão, né? É uma sugestão e essa sugestão está sendo debatida na frente parlamentar. Nós já criamos um grupo técnico para discutir essas responsabilidades e o projeto de lei. O projeto de lei ele é muito complexo porque nós temos a questão da esfera estadual e a questão da esfera federal e entrando dentro da esfera municipal. Então, uma lei que possa ser constitucionalmente correta e que possa ser apresentada pelos deputados, ela precisa de uma etapa de aprofundamento. Porém, mesmo essa lei, se ela tiver alguma barreira no sentido da apresentação, nós podemos encaminhar para a nossa bancada federal para que eles possam dar continuidade na Câmara Federal. estamos chegando no final do nosso programa, gostaria de passar a palavra ao nosso querido doutor Everton para falar as suas considerações finais e orientar a gestante, porque tem gestante que fica com medo, ficou grávida, e o mosquito? Já tem aquela preocupação, o projeto ele orienta as pessoas que procurarem, como que é? Sim, gestante a gente tem que ter o cuidado redobrado, então gestante tem que usar repelente, tem que tomar as medidas de prevenção para evitar o contato da população de modo geral com o vetor, e aí entra repelente, daí entra o poder público oferecendo repelente nas unidades básicas de saúde para essa população, repelente de boa qualidade, oferecendo orientações também, a gestante apresentou algum sintoma de gravidade, ou apresentou sinais ou sintomas que são sugestivos de dengue, zika ou chikungunya com febre, manchas vermelhas pelo corpo, ela deve procurar a unidade básica de saúde para receber o tratamento adequado e receber o diagnóstico adequado, porque nessa pesquisa que a gente está desenvolvendo agora na Universidade Federal, que é acompanhando as gestantes que tiveram zika na gestação, muitas relataram para a gente que só foram informados o diagnóstico de zika quando a criança nasceu, então depois que a criança nasceu, que entraram em contato informando que a mãe tinha sido infectada pelo vírus na gestação e que a criança deveria ser acompanhada, só que mesmo assim a criança em algumas situações que a gente tem encontrado, as crianças não estão sendo acompanhadas e como a zika é uma doença relativamente nova, a gente não sabe o que essas crianças poderão apresentar no futuro, se vai ter perda auditiva, visual, atraso no desenvolvimento, então é essencial que toda mulher gestante se conscientize das medidas de prevenção, de evitar o contato, estabelecer uma barreira de contato com o vetor e na ocorrência pode acontecer de sintomas sugestivos de dengue, zika ou chikungunya que procura as unidades básicas de saúde, procura assistência médica para receber as devidas orientações e minimizar a ocorrência desse desfecho que a gente não espera que aconteça, que é a síndrome congênita do zika. Doutor Ronaldo, nas suas considerações finais, duas perguntas. Primeira pergunta, o Aedes aegypti, como que ele é infectado pelo vírus? E se pernilongo também transmite dengue e etc? Então, o Aedes aegypti, ele é contaminado e ele contamina a gente, então é um processo de infecção cruzada, ele morde uma pessoa contaminada, se contamina e vai lá e morde a outra pessoa, então é um processo contínuo de infecção e reinfecção. Ele infecta as pessoas, mas também ele se reinfecta. Então, muitas vezes, ele pode estar sendo portador de duas espécies diferentes de mosquito, de dengue, dengue 1, tipo 2. Então, o que é importante para as pessoas? Primeiro, fazer a vigilância dentro do seu território. Ver o seu quintal, ele está limpo direitinho? Está limpo. Então, vamos ver o do vizinho, vamos ajudar a evitar que as fontes de contaminação estejam em descontrole, né? Em descontrole, nós temos que controlar o nosso ambiente. Segundo, se você tem febre, dor no corpo, dor articular, dor atrás dos olhos, mancha do corpo, prostração, você tem que procurar imediatamente o serviço de saúde. Por quê? Porque quanto mais tempo passa com você passando mal, maior é a replicação do vírus dentro de você, maior é a chance de você ter uma forma grave da doença. primeiro que é fundamental, né, nós virmos aqui para discutir um tema tão importante, né, como essas epidemias que nós estamos presenciando, o aumento dela ano a ano, né, e agora nós, através da frente parlamentar, temos buscado fazer pontes, né, nós temos as instituições médicas, nós temos o governo do estado, nós temos os municípios, todo mundo tem buscado fazer o seu melhor. Agora, nós precisamos fazer o comparativo, não é todos os municípios que fazem da mesma forma, e quais são os municípios que estão tendo resultado, por que que eles estão sendo resultado, estão tendo esse resultado, e quais são as novas informações, o que está acontecendo na pesquisa, quais são os orçamentos, o que está faltando, e essa discussão, como um todo, com quase 40 instituições juntos, nós geramos toda a reunião, vários encaminhamentos, várias ações, várias alternativas, uma delas, nós começamos agora um mês de novembro, fruto de um projeto de lei, que foi aprovado em julho deste ano, o novembro de enfrentamento às epidemias, zika, chikungunya e dengue, então é um projeto de lei, onde nós vamos concentrar agora, no mês de novembro, várias ações, então nós estamos construindo um calendário, onde os municípios, o governo do estado, instituições, vão ter uma ampla discussão, uma ampla divulgação, não só os deputados indo em rádio, fazendo informativos ou mídias sociais, é muito pouco, agora, todo mundo, todas as entidades, fazendo a divulgação do seu trabalho, fazendo a conscientização, chamando a atenção da população, nós criamos uma verdadeira onda, criamos um sentimento de enfrentamento muito maior para poder vencer essas epidemias que, até o surgimento da vacina, elas vieram para ficar, porque elas também evoluem. Antigamente, existia a prerrogativa que o Aedes aegypti, ele só procriava em água limpa, hoje, isso já caiu por terra, se pensava que ele tinha uma duração menor, hoje, ele chega, um mosquito, ele chega a contaminar dezenas e dezenas de pessoas, nós achávamos que, no pensamento popular, que ele picava uma pessoa e morria, não, ele pica, ele se contamina e ele passa para toda a vizinhança, um mosquito apenas, né, e ele tem um hábito e conhecendo esse hábito da altura de 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 voo, né, ele ele voa em torno de um metro até um metro e dez, mais ou menos, com frequência, então, essas áreas do corpo de um metro e dez para baixo são as mais susceptíveis e também a velocidade dele, como nós vamos matando o mais lento, né, aquele antigamente, ele parava, você, olha o mosquitinho aqui, pá, hoje, para você pegar o mosquito da dengue, você tem que fazer uma verdadeira ginástica, né, e se você não tiver aquela raquetinha, é praticamente um jogo de tênis, né, você tem que ir se fingir de morto ali e tal, esperar, ele vai voltar, então, é toda uma evolução que esses mosquitos estão fazendo e nós temos que ir também ir se aprimorando, se adaptando, ter as informações dos seus hábitos através de campanhas, debates como esse, quero te parabenizar, Picarelli, né, pela ação legislativa que está chegando cada vez mais longe, as pessoas estão, entram no nosso site, pedem informações e, dessa forma, nós vamos, aprimoramos a nossa sociedade, cumprindo a nossa missão de parlamentar e todos cumprindo a sua missão dentro da sua atividade para que nós tenhamos uma sociedade mais igualitária, mais justa, mais protegida e mais segura. Muito obrigado. Agradecemos ao deputado Renato Câmara, quero agradecer ao doutor Everton também, Falcão de Oliveira, por estar aqui conosco, doutor Ronaldo, muito obrigado e estaremos de volta no próximo programa. Muito obrigado e tenham todos um excelente dia. Obrigado.